Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lia Feitosa Peaclene, eu sou estudante de nono semestre do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília e eu vou apresentar para vocês uma pesquisa realizada como parte de um projeto de iniciação científica orientado pela professora Manuela Lins. A pesquisa se intitula o impacto do isolamento social no desenvolvimento psicossocial infantil. Essa pesquisa visa procurar o impacto que o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19 pode ter tido no desenvolvimento socioemocional de crianças pequenas. Foi escolhido o período de até os 6 anos de idade, para você entender que esse é um período fundamental no desenvolvimento neuropsicológico, e que depende de uma estimulação adequada que ocorre em um contexto social. Essa pesquisa foi conduzida com 5 mães de crianças entre 3 e 5 anos e observa os aspectos do desenvolvimento emocional e social e o impacto da solidão antes, durante e após o período de maior isolamento social que ocorreu entre 2019, 2020 e 2021. O estudo foi realizado através de um questionário na plataforma Google Formulários e continha 16 perguntas acerca do período pré-pandêmico, 17 perguntas acerca do período de maior isolamento social e 17 perguntas acerca do período após a flexibilização das medidas restritivas. As participantes deveriam responder indicando a frequência com a qual o comportamento dos filhos correspondia às afirmações. E essa frequência foi identificada da seguinte forma. A mãe responderia não se o comportamento descrito era observado entre 0 a 2 vezes em 10 oportunidades, se o comportamento era observado entre 3 e 7 vezes a cada 10 oportunidades, ela deveria indicar às vezes. E no caso de o comportamento ser observado entre 8 a 10 vezes, ela deveria indicar sempre. Então, nunca 0 a 2, às vezes 3 a 7 e 8 a 10 sempre. Os dados foram analisados a partir de ferramentas da própria plataforma e foi feita uma estatística descritiva. Como resultado, foi identificado que houve uma redução no contato social durante o período de maior restrição, seguido de uma flexibilização. Então, de fato, houve uma aderência das mães às restrições e, posteriormente, uma flexibilização. Foi adotado o maior uso das telas durante e após a pandemia, né? Então, isso foi algo que foi introduzido durante a pandemia e que se manteve após. Houve uma piora na alimentação após a flexibilização. Houve dificuldades na realização de atividades físicas e na separação. Também houve uma diminuição no interesse pela brincadeira, mas sem alteração no foco das crianças durante a brincadeira. Não foram relatadas alterações no padrão de sono das crianças ou resistência delas para sair de casa. Foi relatado que a rotina das crianças foi significativamente alterada, tanto na transição do início para a pandemia, de antes da pandemia para o início da pandemia, quanto na flexibilização das medidas restritivas. Como conclusão, não foi possível separar o efeito natural do desenvolvimento natural que as crianças teriam durante esse período do efeito que advém do isolamento social da amostra, devido ao longo período de tempo que se passou entre a coleta de dados e a flexibilização das medidas restritivas. Pesquisas futuras para investigar esse fenômeno podem se beneficiar de uma metodologia qualitativa a partir do uso de entrevistas semi-estruturadas com os pais e observação direta do comportamento das crianças.